Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste, o Balanço Geral Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste Abrindo a semana a partir de agora Combinado, não sai caro Jack Tioia, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente aqui junto, misturado e abençoado Até a Gurinha mesmo, né? Gurinha mesmo, daqui a pouco fala É, hoje nós vamos firme, vamos firme É, tem informação, notícia atualizada E entretenimento, sim, na pegada do BG Com assinatura da Pioneira TV Leste Nós somos parte desse time, Márcio, vem! Pode vir! Balanço Geral, com Nicomédia Felício Eu que estou aqui, Márcio, graças a Deus Parceria que deu certo, eu aqui e você aí Por isso eu digo, não me abandone Vem comigo segunda-feira 15 de julho de 2024 Mais uma semana abençoada Pra gente interagir Vamos ser felizes, né? Depois a gente encontra o motivo E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No Pico da Bituruna Mostrando a ponte É do bairro, a gente chama Ilha dos Araújos Onde Labonier Alves costuma dar duas voltas No fim das tardes Correndo É, Labonier, você estava bem, garoto Teve que ir lá, Nike, com ele A Ilha dos Araújos Lá está, à direita da imagem Assim, bem no centro Aquela... O acesso que vem da Rua São Paulo, né, Labonier? Agora passa por ali, ó Pra acessar o centro, ó Aí, ó Porque não vem mais na Rua Peçanha ali, né? É, aí, ó A área de lazer Antiga área de lazer Essa foto é bonita, hein, rapaz? Mostra esse bairro gigante Que é a Ilha Onde temos uma audiência Sensacional Meu amigo Dinho está lá Tá percebendo no alto ali à esquerda? A rodoviária de GV Ela, ela, lá Tem três busões parados É, falando em busão Hoje, hoje, nós vamos falar de um acidente grave Com um busão aqui, né? Nossa, misericórdia Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando o bairro JK É o 2? Esse é o 2, Labonier? E ao fundo, a região do São Cristóvão Aí, ó O céu está... Qual que é a classificação daquelas nuvens ali? Segundo o DS Que nos deixou estar em Portugal hoje Nuvens sussurrandas Sussurrando? Tem isso? Essas nuvens aí que o Labonier falou É porque o sol não está muito quente, né? Não, né? A temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar varia entre 39 e 80% Viva, governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste Minas Estamos no ar O Panterinha já escreveu Vem com a gente O BG está no ar Hoje é 15 de julho Vem comigo O Balai está cheio É...